E de repente, o outono. O frio dizem-nos que vem a caminho, mas enquanto não chega, há que aproveitar o bom tempo e brindar. Aqui, há nova estação, claro. As temperaturas mantêm-se elevadas, mas o verão esse chegou ao fim. É tempo de nos despedirmos de uma das melhores. Estações do ano. Olha aqui está alguém que gosta do verão e que percorre de norte a sul do país esta época do ano. Verdade, Isabel? É verdade, tive o verão em cheio. Tenho um hobby que adoro imenso, que é ser DJ e, portanto, andei nos festivais todos de norte a sul. O verão pode ir embora, mas o bronze não. O bronze não vai, até porque nós temos um país que o verão vai embora. Aliás, nós estamos já no outono e o sol continua, portanto, enquanto houver sol vão me ver com este bronze. O que é que vai te achar saudades este verão? Ai, o calor, a praia, o bronzeado, o peixinho grelhado. E o outono significa que eu regresso ao trabalho, regresso a casa, mais frio, mais chuva. Mas amo o verão, gosto muito mais do verão. Estás triste? Acabou o verão. Olha, não, vou-te dizer porquê. Porque normalmente o verão acaba em Portugal e eu assinto-me assim quando, quando tem possibilidade, que não sei se vai ser o caso este ano, vou à procura dele. Pois, por isso que agora vou entrar no avião e vou continuar a minha vida de eterno verão e vou para o Rio. Nós também podemos fazer sunsets no inverno, mais cedo, não é? À lareira. Que chatice, não me estragas, eu quero fazer sunsets o ano todo. Podemos fazer um sunset à lareira, porque o sol também se vê através de uma janela com a lareira e quentinhos na mesma, amorosos. Olha bem para aquele céu. Não, vira, 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 vira para ali, 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 vira para ali. Não, já viste? Isto é uma despedida em grande. Em grande. Mas eu espero que não seja despedida, acho que íamos perguntar à Marta, sabe mais? Eu acho que há mais, ela já se comprometeu que agora vão começar os sunsets de inverno. A sério? A tempo que nós somos... Oh Marta. Ouvi dizer que temos sunsets de inverno. Primeiro o meu beijinho. O meu beijinho. Um beijinho para o verão. Beijinhos para o verão. 2018, cá vos esperamos. Então vamos à procura de outro sítio. Vamos embora.